Meu crush Oi gente, tudo bem? Eu sou a Naya, sou aqui com Valentina Oi gente, tudo bem? Eu sou a Naya Valentina Schultz, eu sou youtuber, instagramer Eu acho muito bonito quando eu falo influencer, eu fico tipo Nossa, sou! Prazer! As redes sociais são aí na tela, caso você não me conheça E bom, hoje nós temos uma tarefa muito complexa É, a gente vai ajudar as pessoas com as dúvidas amorosas, familiares Todos os seus problemas, assim, a gente vai ajudar Tem um quadro novo aqui, que chama Ajuda IFT Então vai, vamos lá pra primeira perguntinha Peraí, eu tirei print, porque eu sou organizada Vale, eu tenho um amigo que falou que gosta de mim Mas eu não sei se eu gosto dele, os amigos dele falam que eu gosto Não Falam que ele gosta da minha amiga, o que eu faço? O que ela faz? Se o menino falou que gosta dela, então ele gosta dela É, eu acho que, tipo, não tem ninguém que vai saber mais da sua vida do que você mesmo Do que você mesmo? Então eu acreditaria no menino Se você não sabe se você gosta dele, é porque você não gosta dele E você tá tentando se enganar, assim, pra ficar com ele Porque se não gostasse, ela estaria como? Ela estaria... Nossa, super feliz, indo atrás da casa Eu acho que me notou! Me notou, exato! Ah, eu acho que ela tem que ser sincera e falar assim Ah, legal, você gosta de mim Que legal que você gosta de mim, é ótimo! Sei lá, você nunca foi a corte que gostava de alguém e a pessoa não sabia de você? Ah, tipo, meu, sei lá, sexto ano foi baseado em ter um amor platônico por um cara muito x Que eu não sabia o meu nome Aquela música da Kelly Key, sabe? Que eu esqueci a letra, mas tem uma música da Kelly Key que fala que agora ela cresceu Baba Baby Ah, eu tava pensando mais em lei do retorno, assim, tipo, lei do retorno também Também pode valer a pena Então, pense nisso, mas, tipo, não precisa fazer nada agora, sabe? Pensa bem, tenha certeza do que você sente e depois fala com seu friend, amigo, futuro crush, quem sabe? Eu gosto de dois moleques, mas eles são melhores amigas O que eu faço? KKKKK Eu sou muito participativa, eu sei E uns... Calma aí! Eu não sei se tem como você gostar de duas pessoas Eu acho que você pode ter um crush platônico Você já gostou de duas pessoas? Eu nunca gostei, tipo, de duas pessoas ao mesmo tempo Só, sei lá, tipo, tinha crush em várias pessoas Mas eu não tinha, tipo Nossa, eu sou apaixonada por duas pessoas Porque, sei lá, eu acho que não precisa se apaixonar por alguém Se apaixonar por alguém Por alguém Você também se apaixonar por duas pessoas Eu ajudo que esses seus dois amigos estejam sofrendo bastante, viu? Porque eu já fui, tipo, eu tinha um crush, esse crush que eu tava de mim E de outra menina E era horrível Porque, tipo, você ficava... Caramba, você pode ir com esse dia assim Não tá dando pra mim É, tem isso É, tem isso pros meninos Porque eles também não sabem o que fazer Porque eles são amigos Então, talvez, se eles gostarem de você Eles podem perder a amizade Exato Vai ser muito horrível É um momento tenso na vida deles Mas, cara, escolhe um Porque eu acho que você não pode ficar com os dois o resto da sua vida É Se você quiser fazer, tipo, um casamento triplo Um triângulo amoroso Aí tudo bem Escolhe amor Exato Mas se você quiser ter alguma coisa, tipo Mais tradicional com alguém É melhor você escolher um deles E escolhe certo, por favor Porque senão vai... O próximo vai ter... Escolhe o cara errado Que eu escolhi o cara melhor Pode ficar numa festinha com um Dar um perdido Ficar com o outro Tá tudo certo, entendeu? Tudo bem Tenta rejeitar o terceiro crush Que seja maior Pra não estragar a amizade deles Por favor Eu gosto de um menino E ele estuda na mesma sala Pera, não Hoje um menino E ele estuda na mesma escola Mas não na mesma sala Gosto de um menino E ele estuda na mesma escola Mas não na mesma série Gosto de um menino E ele estuda na mesma escola Mas a gente não tá na mesma série Ele tá duas séries na minha frente Mas tem a minha idade Treze Eu acho que ele também gosta de mim Mas tenho vergonha de falar com ele O que eu faço? Você não vai conseguir ficar com ele Se você não falar com ele É, que eu acho que assim Telepatiando é um negócio Tá funcionando muito atualmente Ele não vai conseguir adivinhar Então você tem que chegar Sei lá, pra um amigo Assim, daquela olhada No intervalo, sabe? É, então dá uma ideia nele Tipo, você não precisa chegar Tipo, oi Lúcia, já Mozão, não Não, dá uma curtida ali na foto É, comércio Flete por Instagram Sempre dá certo Mas então tem um problema Flete por Instagram Porque às vezes você tá Flete por Instagram Tá lá de boa Moclininha Aí você chega pessoalmente Ele vê que você é tipo Um pato pra conversar É, porque assim É Aham E aí tipo, a pessoa não puxa a conversa A gente pode ir à escola sem estudar E aí a pessoa tipo Hum, você tá com isso E aí tipo, não pergunta E você Tipo, não continua Nossa Hum, você é só com isso É, a pessoa pode ser muito legal online Mas offline E ela pode ser mais feia Ó, galera Fica a dica Quando você tá gostando de alguém Online Você olha só E fala Nossa, que bonitinho Você manda esse cara Com um rolê com seus amigos E você pede pra ele mandar fotos Escondidas Desse garoto Eu já fiz isso E funcionou E aí eu descobri que era outra feia E foi um momento bem decepcionante na minha vida Se você não decepcionar cara a cara Pede que seus amigos dão uma de espião Sério, dá muito certo Eu não achei que ia dar certo Mas sério Tinha umas fotos que Você percebeu Nossa Que não é tão bonito assim Gente, então fala Fala com esse menino aí que você gosta Não precisa falar que você gosta dele Começa a ficar amiga dele Só não fica muito amiga Porque quando você chega muito amiga da pessoa Você vai pra friendzone E aí não é legal Não é nem um pouco legal Experiência de Valentina Todo mundo Quem não canta Eu acho impossível achar Que nunca ficou na friendzone Gente, então esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente vai fazer mais vezes A primeira convidada pra Valentina Gente, super evoluída Assim, super, né Por frente e tal Adorei Porque nossas ideias combinaram Combinaram, exato Então, até o próximo vídeo Deixa seu like Se inscreve E segue a Valentina lá Porque, sabe Pessoas bonitas Pra inspirar a foto A gente tem que seguir mesmo Pra copiar e tal E é isso, gente Beijos Tchau Tchau, tchau